www.emersonbrasa.com 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 Outro instrumento lá atrás, violão bonito também Vazado, né? Vazado Um baixo aqui, né? Quatro cordas, marquei Bonito também, cor bonita Aí tem uns bonjos, né? Mais um bonjo aqui Um detalhe pra todo mundo aí, ó Pode entrar no meu site, tem todos esses instrumentos lá, hein? Só não compra quem não quer, hein? É isso aí, tá moleque Quanto às vezes, rapaz? Doze vezes até Doze vezes, doze vezes dá pra comprar de três por vez, hein? Pode comprar pelo PagSeguro ou Mercado Pago Beleza? Quer dizer, a gente vai estar finalizando aqui, né? É isso mesmo, finalizando aí Agradecendo novamente vocês que acompanham aí O Emerson Braga, o parceiro aí Logo, logo, novidade, né, Braga? Isso Na semana aí Quem quiser um cavaquinho novo aí Fica atento que vai estar acontecendo aí, né? É isso aí, beleza, rapaziada? Valeu, obrigado, hein?